Abertura 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 We go Fearing Abertura We go Aha miteinander We go With The Beauty Minha primeira amor, minha primeira mulher Tudo o que por ti passou, por ti amar não quis saber Só percebes a paixão, que eu pensava que era longe Mas minha pobre fundação, vinha a sofrer depois Quando o banco até acabou, o teu ano Lá o banco diz-me para o outro, igual a mim Mas eu sorprei-se um dia, antes dos céus Estes despoio com quem estivesse, eu vou dizer-te assim Paz, toda a vida posta, paz, esta vez é onde eu moro a tu me dai Tudo, eu trago-te tudo, até luz nas brilhas, antes eu te dai Paz, toda a vida posta, paz, eu me sinto em mim Eu te vejo melhor Tudo, 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 tudo Seja bem com a lua, pode ser esta dor Tudo, tudo, vai, faço eu vou Ou, 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 ou Música Música